Comunidades Escolares da Rede Pública Estadual do Maranhão têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje para participar da pesquisa sobre a volta às aulas presenciais nas escolas da Rede Pública. Podem responder à pesquisa estudantes matriculados em escolas da Rede Estadual, seus familiares e professores. Para participar da consulta, os membros das comunidades escolares devem acessar o link disponível no site da SEDUC, responder aos questionamentos e deixar sua opinião sobre a retomada das aulas e ainda sobre as atividades remotas realizadas na Rede Estadual durante o período de suspensão das atividades presenciais nas escolas. Cabe ressaltar que a pesquisa diz respeito à retomada das atividades presenciais nas escolas da Rede Pública Estadual, cabendo às redes municipais e rede privada, decidirem sobre suas retomadas presenciais conforme a autonomia institucional de cada uma.